Agora voltamos para Apocalipse 21, olha que coisa tremenda, verso 3. E eu vi uma grande voz no céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Aí eu te pergunto, que tipo de pessoa você acha que estará aqui? Já foi profetizado, vou dar uma luz para você. Você viu uma coisa interessante? Vamos dar um pulo lá no Salmo 15, olha que coisa tremenda. Vamos ver quem é que estará lá neste tabernáculo. Quando eu falo para você que isso aqui é uma realidade tremenda, muita gente não acredita. O cara continua nas trevas, isso aqui é uma profecia muito grande. Ela se confirma lá, olha aqui, eu falo para as pessoas, o verdadeiro cidadão dos céus. Aí tem uns caretas aí, uns caras que não gostam de mim, que falam assim, o Araújo comemora os pecados, que nem Davi. Davi comemorava os pecados, que Davi confessava abertamente para Israel e para o mundo. E eu faço a mesma coisa. Paulo fazia a mesma coisa. Mas esses tais zombadores, escarnecedores, que dizem acreditar em Deus, rejeita isso aqui. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, olha lá, quem morará no teu santo monte? Davi já tinha certeza absoluta da cidade santa. Do monte, se é uma cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Davi já tinha certeza. Deus já falava por ele, profeticamente. Isso aqui está em hebraico. Isso aqui está em hebraico. Mas aonde é, meu amigo, o tabernáculo de Deus? Aonde é o monte santo do Deus vivo? Tremendo, não é? Meus amigos, é algo impressionante. É algo simplesmente maravilhoso. Nós já mostramos para você que aqueles que se achegaram a Deus, na revelação de Jesus Cristo, e que adentraram o seu reino, eles saíram das trevas. Eles saíram do monte Sinai para o monte Sião, a cidade do Deus vivo. Como está lá em Hebreus capítulo 12, no verso 18 ao verso 25. Olha lá, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Olha a primeira pessoa, aquele que anda em sinceridade. Olha só. E pratica a justiça. E fala verazmente segundo o seu coração. Quem é que fala verazmente segundo o seu coração? Aquele que pratica a justiça. Quem é que pratica a justiça? Aquele que difama a si mesmo. E quem é que difama a si mesmo? Aquele que anda em sinceridade. Tremendo, não é, rapaz? Isso é demais. Isso é um espetáculo. Olha lá o terceiro versículo. Aquele que não difama, não calunia, não injuria, não blasfema com a sua língua. Nem faz mal ao seu próximo. Não é perverso, não é maldoso. Não cria situações embaraçosas para o seu próximo. Nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Não aceita calúnia, difamação, juros e blasfemes. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Você sabe quantos milhões de pessoas no mundo acreditam que eu sou um homem perverso, malvado, escravagista? Porque a imprensa anunciou isso. Sabe quantas pessoas no mundo estão condenadas? Talvez você que está me ouvindo. Que acreditou nessa berraçal. Quando até hoje a imprensa nunca mostrou um escravo e nenhuma cama maldita em que esse escravo estava deitado. Desgraçado ali, arruinado, nunca mostrou. Mas sabe quantas pessoas acreditam nessa mentira, nessa falsidade? E deixou de acreditar na minha pregação? Milhões de pessoas. Eu não tenho culpa da sua condenação. Olha só. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o réprobro é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure e condena o seu, não muda, ainda que morra. Onde é que você aprende essas lições? Diz pra mim. Essa profecia você aprende ela onde? Só no Evangelho. Só na luz do conhecimento de Deus na revelação de Jesus Cristo. Um homem que andou com sinceridade, que praticou a justiça, que falava verazmente segundo o seu coração, não difamava com a sua língua, não fez nenhum mal ao seu próximo, não aceitou nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o réprobro foi desprezado, mas honrou a todos os que temiam a Deus. Aquele que, mesmo que jurasse condena o seu, ele não mudou, ele foi até a tosse. Para ser exemplo, para mim e para você. E acrescenta, Davi acrescenta aqui, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Nem recebe suborno contra um inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Está dentro do reino que nunca será destruído. Sabe quantas pessoas receberam suborno e foram provocadas por suborno para me condenar e mentirem a meu respeito? Dezenas de pessoas. E se você soubesse quem fazia esse suborno e quem lutava para subornar essas pessoas, aí que você ia ficar incrédulo a mim. Por isso nós não podemos falar. Música Legenda Adriana Zanotto